Música Nós estamos na zona rural da cidade de Itanjubá, bairro Rancho Grande. Esse bairro Rancho Grande, um bairro muito gostoso, lugar aprazível, e também é conhecido como caminho de peregrinação para a Basílica Nacional de Aparecida do Norte, para quem vai visitar a mãe Maria, a rainha e padroeira do Brasil. Aqui, ó, caminho de Aparecida. Por aqui passam Romeiros, daqueles que vão a pé, ou mesmo os que vão de moto, ou mesmo a cavalo. Então é um dos caminhos aí, caminho de Aparecida, essa trilha das pessoas que peregrinam até Aparecida do Norte. Mas o motivo que nós estamos aqui não é esse, não. Nós fizemos até uma matéria também para a TV Itanjubá. É quando muito se fala em educação, enquanto as pessoas falam em investimentos na educação, nós temos aqui uma escola que está abandonada há muitos anos. E, pelo jeito, não se tem previsão de reforma, ou mesmo destruir esse prédio para que se dê lugar a uma construção mais moderna. O fato é que a escola municipal Albertina Pinto de Varia está abandonada há alguns anos. Você vai conhecer o interior dessa escola. Como está esse prédio público atualmente? Inclusive, a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Itanjubá está convidada a falar a respeito desse assunto. Se vai reformar, se vai derrubar. O fato é que as vans vêm buscar as crianças diariamente, até a escola mais próxima, né? Nós temos aí o CAIC, nós temos, que é municipal, tem a Escola Estadual Ciberi Sanches. Principalmente para as escolas municipais, as vans vêm aqui buscar. Mas poderia ter a escola aqui mesmo, né? Seria muito mais fácil, mais prático e menos preocupante para os pais. Escola Municipal Albertina Pinto Faria, há alguns anos abandonada pela administração municipal. Você vai conhecer agora essa escola aqui pela TV Itanjubá News. Ô, Micael, vem cá, vem pra cá, vem comigo acompanhar a situação deste prédio aqui no bairro Rancho Grande. Hoje, pelo menos aqui parece que foi um banheiro, né? Tem ali uma instalação hidráulica, mas porém já totalmente depredado, totalmente tomado pelo mato. Vamos conhecer também, vem, o cinegrafista Micael, vem pra cá. Vamos conhecer a situação, uma das salas, né? Poderia ser sala, ou sala de professores, diretoria. Realmente um prédio que deveria até ser derrubado de uma vez, pra se construir uma nova escola. O fato é que é um prédio totalmente destruído, totalmente abandonado. Muito entulho, onde tinha o forro, já praticamente, já caiu pra todo. As telhas também, olha, o telhado já caindo, inclusive. Facilmente uma pessoa pode chegar aqui também e já roubar essas telhas, né? São telhas aí que podem ser aproveitadas em outros locais. Agora vem pra cá, vamos pra uma outra sala. Acho que é uma sala que tá... Pelo menos é que tá mais em condições aqui, ó. Pelo jeito, deve tá sendo até ocupado por pessoas durante a noite, porque ela tá até mais limpa. Um cômodo maior, mas também aí com muita... Muita goteira, realmente, totalmente destruído pelo tempo. Agora vem pra cá, o cinegrafista me caiu, pra gente mostrar mais uma sala. Então, é uma escola, foi uma escola municipal, né? Automaticamente os alunos dessa escola devem estar estudando da cidade, né? Deve estar vindo a van da prefeitura e buscando esse pessoal. Mas não havia necessidade, né? Se fizesse a reforma da escola, ou usasse esse, reformasse esse patrimônio público para que se usasse de uma outra atividade, uma creche, alguma coisa nesse sentido, poderia ser aproveitado. Então, nós estamos mostrando a situação desta... Desse prédio aqui no bairro Rancho Grande, onde funcionou a escola municipal, a Albertina Pinto Faria. Pessoal que está acompanhando a TV da Jubá, agora é a frente da escola. A frente de onde funcionava essa escola. Deixa eu ver aqui, pode se notar onde tinha o portão para a entrada aí dos funcionários, alunos. Então, aqui também totalmente tomado pelo mato. Tem um arame aqui que está... Pelo menos fechou essa grade, hoje não adianta nada, porque existe um fácil acesso à escola. Do lado esquerdo da escola, onde eu vou mostrar daqui a pouquinho também, você tem fácil acesso a esse prédio que está abandonado atualmente. E a fachada externa, a fachada externa desse prédio onde funcionou a escola. E pelo que a gente está vendo, tem alguns anos realmente que está abandonado e não vem sendo realizado nenhum tipo de atividade nesse prédio. Alguns anos mesmo. Pela quantidade de mato, pode notar as janelas... Nós filmamos a área interna, agora nós estamos nessa fachada externa, onde funcionavam as salas. As janelas todas emperrujadas, todas abertas. O que mostra realmente a situação que se encontra esse prédio onde funcionou a escola municipal Albertina Pinto Faria. Dá uma olhada, Carlos. Como é que é fácil entrar aqui na escola. Tem o... Onde estava fechado, né? Tem um portão. Então, rapidinho, eu consigo... Entrar nesse prédio. E tenho acesso já onde funcionava a quadra. E todo o interior. Vai, amigos da TV Itajubá News. Hoje nós fizemos uma visita aqui no bairro Rancho Grande, zona rural da cidade de Itajubá. Você viu a situação que se encontra. Uma escola municipal que há alguns anos está abandonada. E gostaríamos aí de receber algum membro da prefeitura municipal, em especial da Secretaria Municipal de Educação, para falar, para prestar mais esclarecimentos sobre esse prédio. Está à disposição para a administração pública se pronunciar a respeito dessa escola. Se vai reformar, se vai derrubar para dar acesso a uma nova escola. Enfim, você fica à disposição aí, tá certo? Mas o fato é que precisa se tomar uma providência. Ou reformar, ou derrubar essa escola com urgência. TV Itajubá News, aqui pela TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. MRA Motos. Liberdade, emoção, aventura sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Você precisa de segurança. MRA Motos. Com duas lojas em Itajubá. Na Padre Lourenço da Costa, próximo à Igreja São Sebastião. E na Presidente Tancredo Neves, MRA Motos. Tudo o que sua moto precisa, num só lugar. Mecânica, equipamentos, acessórios, escapamentos, capacetes e acessórios de personalização. Profissionais especializados. MRA Motos. Fone 3622-0907. Itajubá Shopping é o programa que manda para você aí. A melhor ideia é para você ter o seu almoço em família. E nós viemos aqui no Distrito Santa Bárbara, no restaurante 3 e 1 da Socorro. Vamos mostrar para você por que esse é o melhor lugar para você fazer o seu almoço em família. Vem com a gente. E aí, você não vai contar, mas qual que é o segredo do bom churrasco? O atendimento, espetacular. Trabalhando aqui hoje, com uma carne temperada ao alho. A gente trabalha com fraldinha, pernil com abacaxi, linguiça caseira apimentada, linguiça mista. Primeiro lugar, tudo que a gente faz, a gente fala, senhor, põe as tuas mãos na frente, o senhor põe as mãos. E sai essa maravilha aqui para estar atendendo os freguês. O Itajubachope, então, levou para vocês a melhor imagem da melhor comida aqui do sul de Minas, no Distrito de Santa Bárbara, na cidade de Piranguinho. As margens da BR-459, o restaurante deles, a dona Socorro e o senhor amado. Não esquece não, aqui no Distrito de Santa Bárbara. Não esquece não, aqui no Distrito de Santa Bárbara.